O lançamento mais aguardado acaba de chegar. Chegou o Residencial 10 Irajá. Agora sim, é o sonho da sua casa própria se tornando realidade. Já pensou? Imagine você e sua família morando em um condomínio fechado, bem localizado, com segurança 24 horas e uma área de lazer completa. Serão quatro torres residenciais, com 452 unidades no total, em um terreno de mais de 16 mil metros quadrados. É a qualidade de morar bem também ao seu alcance. Apartamentos bem confortáveis, com dois quartos e sala com varanda. Irajá é um bairro privilegiado da Zona Norte do Rio de Janeiro. Além de bem localizado e com fácil acesso, você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia. Bancos, supermercados, escolas e universidades, restaurantes, serviços e comércio. O Shopping Via Brasil fica pertinho, a apenas seis minutos do empreendimento, com lojas, cinema e diversas opções de lazer e serviços. Além da nave do conhecimento Irajá. O bairro é cortado pela Avenida Brasil, importante via de ligação entre a Zona Oeste e o centro da cidade. É também o ponto de chegada da rodovia Presidente Dutra à cidade do Rio de Janeiro. Um grande número de linhas de ônibus passam bem ali, na porta da sua nova casa. Além do rápido acesso ao metrô Irajá e à estação de trem. Felicidade tamanho família. No 10 Irajá, tudo isso vai estar mais perto de você. Piscina adulto e infantil. Salão de festas. Churrasqueiras. Fitness. Playground. Quadra recreativa. Bicicletário. Praça das Boas-Vindas. Praça de Convivência. Residencial 10 Irajá. Dá pra ficar melhor ainda? Claro! Entrada facilitada. Mensais que cabem no seu orçamento. Benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. E o seu contrato assinado junto com o financiamento. Uma garantia do compra definitivo Acure. Traga a sua família e visite o apartamento decorado. Estrada da Água Grande 1527, com a Avenida Meriti, Irajá. Que incorporação, realização e construção Cury. A construtora da sua casa. Incorporação e realização Livre. A construtora da Água Grande 1517. A construtora da a sua família e visite o apartamento decorado. A construtora da sua família e visite o apartamento decorado. A construtora da sua família. A finira da sua família e via! Obrigado.